E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma coisa que já me perguntaram muitas vezes aqui no canal e eu coloquei de uma forma mais estruturada e quero mostrar pra vocês a diferença de leasing ou comprar um carro aqui nos Estados Unidos. Primeiro eu vou explicar o que é leasing, né? Leasing nada mais é do que você alugar um carro por um período pré-fixado. Então você tem que alugar o carro, varia de 24 meses até 39 meses em algumas marcas. Mas você aluga o carro, você tem quilometragem definida, você tem valor mensal definido e o carro tem que ser novo. As coisas mais importantes você tem que saber do leasing quando você vai adquirir um leasing, né? O primeiro deles é que não é que nem você ir até uma locadora e alugar um carro, que você usa o carro por 2, 3 dias. Você pode fazer o que você quiser com o carro e você devolve ele, que é o pensamento de muita gente, né? Na verdade não, você está adquirindo um carro, o carro ele é seu por aquele período de 3 anos e você tem que devolver esse carro em uma condição de uso normal. Então vamos lá, se você pegar o carro e você detonar o carro, quando você vai retornar o carro você vai ter que pagar os repas do carro. Então vou dar um exemplo, você devolve o carro com os pneus destruídos depois dos 3 anos que você ficou com o carro, você tem que trocar o pneu. Você entrega o carro cheio de ovinho, cheio de risco, na lataria e tal, você tem que pintar o carro. Se você tiver pequenos risquinhos e as pedrinhas da estrada e tal, é o que eles chamam de uso normal do veículo. Agora se o carro estiver todo detonado, você tem que pagar para consertar o veículo e entregar ele em uma condição de uso normal. Antes de eu chegar nos números, deixa eu falar qual que eu acho que é a vantagem do leasing e por que eu tenho um carro que é financiado e eu tenho um carro que é leasing, tá? Então o meu carro é meu, o carro da Pathy, que é da minha esposa, é leasing. E por que eu decidi criar, eu tenho os dois modelos em casa? Eu queria, para mim, comprar um carro usado, um carro de valor novo, muito alto, mas que usado se é um novo carro acessível, tá? E eu queria correr, e para mim, eu posso correr o risco da manutenção e tudo mais, porque o carro que eu estou usando não é o carro que a minha esposa está usando. Já para a minha esposa, eu queria dar para ela um carro zero, que eu teria certeza que não teria manutenção, que eu só teria que mandar o carro para fazer revisão e voltar, e que eu não tivesse nenhuma dor de cabeça, e que daqui três anos eu pudesse dar outro carro zero para ela, e desse outro carro zero. O segundo motivo que eu fiz isso é que eu dirijo em torno de 20 mil milhas por ano, e ela dirige menos de 10 mil milhas por ano. Leasing vale a pena aqui nos Estados Unidos quando a quilometragem é menor do que 12 mil milhas. Se você vai dirigir mais do que 12 mil milhas, fica inviável fazer leasing. Para esse exemplo, deixa eu pegar uma BMW 320i Zero, que tem um valor de aquisição de mais ou menos 33 mil dólares, mas que você colocou os mínimos de opcionais, dá 37 mil e 700 dólares para adquirir esse veículo. Agora vamos à calculadora do Edu, né? Você pegar esse carro, essa BMW, e você for fazer um leasing dela, a parcela mensal é de 289 dólares. Se você for adquirir ela pagando em cinco anos, a parcela mensal é de 632 dólares, considerando o mesmo veículo e a mesma entrada de 2.750 dólares. No final do terceiro ano, você tem que devolver o carro de leasing, né? Então vamos ver quanto é que você pagou no final de três anos, tanto para o leasing quanto para a aquisição. O valor total que você investiu no leasing foi de 13.154 dólares. O valor total que você investiu para adquirir o veículo financiado, e no final dos cinco anos o veículo ser seu, até esse momento, foi de 25.500 dólares, e ainda faltam pagar 15.168 dólares. Aqui é onde a conta do leasing começa a ficar interessante, né? Que vocês viram que 13.000 dólares versus 25.000 dólares. Então quer dizer, você teve que investir praticamente o dobro de dinheiro do teu bolso para você adquirir num carro versus fazer um leasing num carro, tá? Aqui as coisas começam a ficar mais interessantes porque você fala, se você não tem a condição de comprar aquele veículo zero financiando, talvez fazer o leasing seja uma opção muito viável. Então se você é um apaixonado por carro e você quer ter aquele veículo e você não pode pagar 600, 700 dólares por mês, mas você pode pagar 300 dólares por mês, você consegue comprar aquele carro, você consegue ter o direito de uso daquele carro se você fizer um leasing dele. O ponto é que no final dos três anos você devolve e fica sem nada. Aqui no final dos três anos você ainda tem mais dois anos de dívida de 600 e poucos dólares por mês, que você ainda vai ter que desembolsar mais 15.000 dólares. Então aqui o leasing começa a ficar interessante. Você consegue adquirir um veículo super bom, pagando uma parcela mensal bem baixa. Tem opções de leasing aqui nos Estados Unidos por 100 dólares por mês. Você consegue comprar a Honda Civic por 130 dólares, por exemplo, tá? E depois de três anos você devolve esse carro e pega outro. Então eu acho que essa é a primeira grande vantagem do leasing. O valor que você tem que investir nos primeiros três anos é bem menor do que você estar fazendo o financiamento de um carro. Mas você está vendo esse vídeo aí agora e você está pensando É, mas no final do leasing eu devolvo o carro, fico sem nada e no financiamento o carro é meu. Se eu quiser ficar com o carro depois que eu acabei de pagar por mais 20 anos eu posso. É, é verdade. Tem todo outro sentido, tá? Mas vamos ver depois de três anos como é que fica essa conta. O tanto que você pagou de leasing versus o tanto que você pagou de financiamento e quanto vale um carro desse. Olhando no Carfax você encontra carros entre 18 e 20 mil dólares esse mesmo carro com três anos de uso. Então se você pagou 13 mil dólares até esse momento pelo leasing e você pagou 25 mil no financiamento e você pode vender o carro por 18 mil então você faz a conta e você vê que na verdade você empatou. Então se você vender esse carro nesse momento o que você tem que pagar versus o tanto que você já pagou você vai colocar 2 mil dólares no bolso somente e no leasing você não vai colocar nada mas você pagou metade. Você pagou 13 mil versus 25 mil. Então eu acho que esse é o grande ponto. Se você anda muito com o carro você anda bastante com o carro compre. não faça o leasing. Se você quer ter um carro zero quilômetro e você vai andar em uma quantidade de milhas limitada e você quer trocar de carro a cada três anos faça o leasing. Esse foi o motivo que eu comprei um carro e fiz leasing de outro. Então eu acho que essa é a conta. Se você vai andar muito com o teu carro compre. Se você vai andar menos, vai andar pouco de uma forma mais limitada e você quer um carro zero quilômetro faz o leasing. faz o leasing, tá? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado tenham entendido qual que é o grande fator positivo do leasing versus você comprar o carro. Se inscreve aqui no canal do Edu até a próxima. Tchau, tchau.